Olá, eu sou a Milene Mendes de Oliveira e hoje eu vou contar para vocês sobre as pesquisas que eu desenvolvo aqui na Universidade de Potsdam, na Alemanha. Eu sou formada em licenciatura em língua inglesa pela UFOP, com mestrado pela UFMG e desde então eu venho traçando uma trajetória científica no campo da comunicação intercultural. Eu acabei vindo para a Alemanha para fazer o meu doutorado e viver com o grande amor da minha vida, além também de viver a minha própria trajetória intercultural. Hoje eu estou envolvida com a minha pesquisa de pós-doutorado, financiada pelo Ministério Alemão de Educação e Pesquisa e intitulada REDICAL, Researching Digital Interculturality Cooperatively. Esse projeto de doutorado acontece em parceria com outros pesquisadores de outras universidades alemãs, como a Universidade de Jena e a Universidade de Mainz. E nós, como o próprio nome do projeto diz, estamos interessados na interculturalidade digital, ou seja, na comunicação intercultural online. Nos estudos da interculturalidade, existe uma ênfase maior nessa coisa do inter mesmo. Então, não é só a cultura brasileira e a cultura alemã, mas na verdade o foco é o que está acontecendo aqui nesse meio, sabe? Nesse meio, como que as pessoas estão negociando, na verdade, essas identidades culturais, que às vezes são realmente identidades que eu, por exemplo, escolho para mim, mas muitas vezes são identidades que outras pessoas escolhem para mim. Neste momento, eu estou envolvida com um estudo sobre jogos de simulação virtuais e na influência desses jogos na aquisição da chamada competência intercultural. Além disso, eu também tenho interesse no inglês como língua franca, como língua mediadora nesses contextos de comunicação intercultural online. Eu queria também chamar a atenção para o fato de que alguns colegas brasileiros e também alemães e eu estamos envolvidos desde algum tempo no estabelecimento, na criação de uma rede de pesquisadores brasileiros na Alemanha. E essa rede já tem um nome, ela se chama Rede Apoena. E ela busca reforçar os laços científicos Brasil e Alemanha e também conectar pesquisadores dos dois países. Os nossos primeiros projetos já estão saindo do forno, como, por exemplo, a criação de um website e uma série de webinars nas mais diferentes áreas do conhecimento. Os estudos da interculturalidade focam mais nessa negociação em contexto dessas identidades culturais. E eu acho que isso é muito importante também, porque dá uma agência, dá um agenciamento, não sei a palavra, para as pessoas envolvidas, sabe? Então, não é porque eu sou brasileira que eu tenho que ser sempre assim, assim e assim. Eu posso negociar isso de uma maneira muito flexível durante a interação. E eu acho que isso é um aspecto muito importante da teoria que impacta de maneira muito positiva a vida das pessoas vivendo em situações de interculturalidade. Eu acredito que os brasileiros trazem uma força de vontade, uma criatividade enorme para a Alemanha. e eu acho que as duas culturas são muito diferentes, mas também acredito que existe um potencial enorme de sinergia entre esses dois mundos. E eu espero saber explorar esse potencial, espero também que meus colegas se engajem na exploração desse potencial. Sobre a minha palavra preferida em alemão, eu escolho Mittagskind, que significa literalmente criança do meio-dia. E... Bom, acho importante explicar, eu tenho duas filhas, uma de oito anos e uma de três. E ser Mittagskind, para uma criança que vai para a creche, é muito legal, porque é um dia em que a mãe ou o pai busca a criança mais cedo, por volta do meio-dia, o que significa que ela não precisa dormir na quita. E... E que criança que quer dormir, né? Pelo menos que criança de três, quatro anos que quer dormir. Então, elas ficam muito felizes e podem vir para casa mais cedo e tal. Então, é uma coisa muito especial para uma criança ser Mittagskind. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma